E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, hoje eu vou dar uma dica aí eu vou repor o selante aqui de duas rodas da bike e a dica hoje vai ser o seguinte você vai remover a válvula e fazer ela sem remover o pneu você vai usar apenas uma seringa aqui e remover a válvula e vou mostrar pra vocês como fazer isso aí beleza? depois da vinheta aí detalhes de como fazer certinho essa reposição de selante em casa mesmo sem precisar daquele compressor de posto de combustível você enche com a bomba mesmo o pneu depois então você vai só usar uma seringa e uma chavinha aqui pra remover a válvula aí, beleza? depois da vinheta aí, mais detalhes pessoal, é isso aí vou ensinar pra vocês agora primeiramente, agradecer todos os inscritos aí do canal obrigado pessoal por estar inscrito no canal deixando um like, comentário quem não é inscrito aí peço que se inscreva aí que o nosso conteúdo chegue pra mais pessoas peço que vocês se inscrevam deixam um like compartilha aí pro pessoal que quer repor selante em casa mesmo aí beleza? então pessoal compra uma seringa dessa aqui, ó dessa de 20ml aqui ela é mais grossa, né? você precisa ter uma chavinha pra remover a válvula se você não tiver uma chavinha você pode remover com um alicate mesmo mas o alicate às vezes pode estragar essa rosca aqui então se tiver uma chavinha dessa plástica aqui é melhor é... eu já coloquei o selante aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra repor o selante eu gosto de repor, gente de 100 a 150ml pra ficar bom, tá? vou deixar a câmera parada bem aqui perto e vou mostrar pra vocês então pessoal aqui é o seguinte, ó vamos lá vocês vão remover essa válvula aqui, né? vou remover essa válvula eu já tinha murchado o pneu, né? mas se eu uso a chavinha aqui essa chavinha, né? aí remove a válvula beleza aí o que acontece? o pneu vai murchar o pneu murchando vocês tentam não apertar ele muito pra ele não soltar da roda ele tá no chão aqui, ó vocês podem ver que tá no chão tá murcho mas ele não tá totalmente amassado aí como é feito isso aí? vou mostrar pra vocês aqui aqui, gente você usa a seringa, né? eu coloquei o selante num copo aqui né? coloquei o selante aqui e aí eu vou encher na seringa certo? coloquei um paninho sujo aqui pra dar uma limpadinha então tá aqui a seringa, né? aí você vem aqui no bico, né? você dá uma murchadinha no pneu, gente só uma murchadinha pra quê? pra hora que você soltar a seringa ele não espirrar tudo, ó foi tudo, ó aí você solta o pneu aí removeu, tá vendo? ó lá olha que legal eu vou repor bastante, gente pra durar bastante solta o pneu aí tira a seringa, ó ele nem chega a espirrar apertou o pneu desce o selante solta o pneu e aí você tira a seringa aí você dá uma espirradinha coloquei bastante em cada seringa é 20ml, ó já tinha colocado pronto aí vou remover o excesso aqui pingou dá pra pôr mais um pouquinho pronto vamos ver se tem mais algum restinho beleza, gente já coloquei aqui os 150ml de leite selante vou colocar a válvula novamente, né vou rosquear ela aqui e pegar a chavinha e apertar ela importante essa chavinha, gente que não estraga o bico aí vamos tirar e vamos encher na bombinha normal tá? então ele tá murcho, ó vamos ver se vocês conseguem ver aqui tá vendo, ó tá vendo? tá murcho agora eu vou encher na bombinha pra vocês verem que dá certo mesmo sem aquele compressor pra encher do posto aqui pronto deixa eu ver se tá certinho bomba no jeito aqui, gente vamos lá ver fazer o teste, hein o pneu não descolou, né então é pra funcionar primeira vez que eu faço isso já tô fazendo e mostrando pra vocês aí que dá certo eu acho que dá certo, né gente nem vou colocar muita libra tem que pese aí não precisa prontinho aí, gente, ó sem trabalho nenhum sem compressor você faz em casa de boa vamos lá aperta a válvula aqui vamos colocar a tampinha pneu cheinho cheio ó lá pra vocês verem ó é isso aí, pessoal ó dá pra você fazer em casa mesmo a reposição do selante é sem a necessidade de usar o compressor beleza? o vídeo de hoje é isso aí é rápido simples espero que vocês tenham gostado aí quem gostou aí deixa o like compartilhe se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo pessoal até mais Tchau, tchau.